Bem-vindos a mais um Diários de Leitura do mês de Abril. Este já é o terceiro e desta vez eu só estou a conseguir gravar no dia em que irei publicar este vídeo, porque peço desculpa se houver muito som lá de fora, mas eu tenho a janela aberta, está calor, que o meu quarto precisa de arejar. Eu não consegui fazer grandes upload esta semana, portanto vou só... Também tenho a sensação que não li muito, apesar de contar as páginas até foi bastante, mas vamos a isso. A primeira coisa que eu terminei de ler esta semana foi o segundo volume do Descender, que é uma banda desenhada sci-fi, é uma ficção científica, com robôs, espaço e conceitos extremamente interessantes, que a Olga me emprestou e que me viciou nela. Agora vou ter que ler tudo e mais alguma coisa e não há assim tantos números quanto isso. Portanto, autores, por favor, continuem a escrever. Acabem isto rapidamente que é para poder ler tudo. É perceitível que eu estou a gostar bastante. Este volume acaba num cliffhanger e por isso mesmo, a última coisa que eu li esta semana, e depois já vos digo que é que eu li no maio, mas assim mostro já estes dois, foi o Descender volume 3, que não responde ao cliffhanger, mas que dá-nos um bocadinho a história do passado das personagens. E eu não vou entrar em muitos mais detalhes sobre esta banda desenhada por enquanto, porque é uma série e não tem fácil a pessoa entrar em... ou em spoilers ou então cair na tentação de achar que a primeira coisa vai-se ir para este lado e depois quando ler o próximo volume está completamente em nada. Estou a gostar bastante. Tem personagens muito interessantes. Já neste terceiro volume houve uma série de respostas sobre como é que aquelas personagens que estão neste momento na história estão onde estão. E isso está a ser muito, muito interessante. A personagem principal é um robô chamado Team21, por exemplo. Um robô que é uma criança. Que não é este, é este. E mais, não digo. Depois, aquilo que eu me dediquei mais esta semana foi este livro, que tem 500 páginas, mas é uma graphic novel. também do Jeff Lemire, também foi emprestada pela Olga, que é o Essess County e eu a adorei. Para já adorei os desenhos. Especialmente, isto é uma coisa tão estúpida de se dizer. Os desenhos das árvores que o senhor faz são absolutamente maravilhosos. Gosto imenso do traço que ele tem. Isto é desenhado, provavelmente, a tinta, a tinta, a estupidez, com um pincel. Posso vos mostrar. Com algo parecido com isto, com uma ponta parecida com esta. Não te foques na minha cara. Velhos, não quero focar. Bem, não interessa, mas vocês ficam com a ideia. E que não é muito fácil, apesar de haver alguns que têm ponta pincel mais... mais mole, outras mais rígidas, e que dá para controlar a precisão daquilo que se está a fazer. Mas eu adorei, adorei, adorei. São alguns dos painéis. Portanto, este volume está dividido em três partes. E nós vamos conhecer a história de algumas personagens que viveram em Essess County. Não só no presente, como no passado também. E a maneira como elas estão interligadas umas com as outras. É muito, muito chique. Portanto, eu começo com uma introdução. Depois tem Tales from the Farm. O segundo livro é Ghost Stories. O terceiro livro é The Country Nurse. E depois tem... Três... não. Duas pequenas histórias e algum material de bónus. E eu simplesmente adorei isto. Já disse isto, não já? Estou a ser um bocadinho repetitiva. Eu, sinceramente, não fui ver se é uma obra... como é que se chama? Uma graphic novel autobiográfica? Eu acho que não. Mas eu acho que tem a mesma sensação do que algumas obras autobiográficas que eu já li. Gostei imenso das histórias. Isto é basicamente... Nós começamos... A primeira história é com este miúdo. A mãe dele morreu. Ele é... Ele está a ser criado pelo tio. Não sabe quem é o pai. Depois ao longo da história vai descobrir quem é o pai. Depois, mais à frente, vamos descobrir a história sobre alguns dos antepassados dele. Inclusive o pai dele. Mas vai dar uma espécie de background daquela família. Vamos também conhecer o tio-avô dele. Já velhote. Este senhor aqui. É, não é? Ou não? Não. Este aqui. Este é o avô. Este é o tio-avô. E... Vamos acompanhá-lo também desde a sua casa até ele ir para o mar. As suas memórias de quando era jovem e jogava oque. Ok? E, por último, temos a vida de uma enfermeira bastante metidiça e que está sempre a envolver-se nos assuntos dos outros. Apesar de a sua vida em casa também não ser propriamente a mais feliz. É viúva e o filho também não... Não lhe dá muita atenção. Pronto, vamos deixar por aí. Gostei imenso. Vou dizer que, no momento, é o meu livro preferido do Jeff LeMay. Sim, entrou para o... Entrou para as graphic novels preferidas. E, pronto, vai ser uma que já também entrou para a wishlist daqueles que eu quero ter em versão física. São muitos. E agora acabou de entrar mais um. Assim... Um volume de peso. Depois... Terminarei de ler o Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. E eu vou-vos dizer quais foram os pontos que eu li. Que não foram muitos. Mas foram os últimos. Então... Li... The Ghost in the Garden Room. Que, infelizmente... Como tinha personagens do campo... Normalmente, há pessoas que conseguem fazer isso nos... nos contos e nos livros. Metem os personagens do campo a falar de uma maneira bastante senuína, que comem palavras. Isso, por vezes, torna a leitura em inglês extremamente difícil. E como eu não consegui também ler o conto, estou de seguida, não foi uma boa experiência de leitura. Ou, pelo menos, não foi tão boa como outros contos que eu li da autora. É sobre uma... uma família que tem o seu... o seu cantinho na terra. Não são ricos, mas também não são pobres. Mas criaram o filho de maneira a querer sempre mais. E a ser apapricado mais, também. E isso faz com que, a certa altura, o filho comece a ser, tipo, vampiro. Não de maneira literal, mas vampiro em relação ao dinheiro dos pais. E quer... À viva custa, para manter a sua vida. Porque ele quer ir... Ele foi para Londres para tentar ser advogado. E... À viva força, quero que os pais lhe paguem uma vida luxuosa. Porque ele acha que têm direito. Aliás, ele foi... Ensinado, educado. Que ele tinha direito a tudo e mais alguma coisa. E que era desculpado a tudo e mais alguma coisa. E por isso mesmo isto acaba mal. Acaba mal, mas quem conta supostamente a história foi alguém que viu um fantasma de um juiz. Pronto. A história arrasta-se um bocadinho também. Depois li The Grey Woman, que gostei imenso. Eu não sei em que ano é que este conto foi escrito, mas é um conto que fala de uma mulher, neste caso The Grey Woman, que casou muito acima, ou supostamente casou muito acima da sua... De sua condição. Ou seja, casou... Não sei se com um conto, ou alguma coisa qualquer assim no género. E... Mas que quando vai viver para o castelo do marido, fica extremamente isolada. É como se tivesse... Faz-me lembrar um bocadinho aqueles trailers que agora andam ao modo, os trailers domésticos. Em que... Às vezes há personagens que estão completamente isoladas das outras pessoas e que há uma espécie de... Alguma violência, apesar de neste conto não haver muita, em relação a ela, pelo menos ao início. Mas pronto, ela está confinada ao seu quarto, a uma sala e pouco mais. E é dissuadida de explorar o resto da casa. Ao início ela estava muito sozinha, mas depois o marido acaba por contratar uma... Uma dama de companhia. Algo equivalente a isso. E ela está completamente isolada, não recebe cartas da família, não recebe... Está mesmo isolada num sítio isolado. E... A certa altura ela descobre que o marido não é bem aquilo que ela achava que ele era. E ela e a sua dama de companhia acabam por fugir. E a fuga também está muito bem escrita. Elas têm que assumir outras identidades. Têm que pintar o cabelo. Têm que... Escurecer os dentes para parecerem... Parecerem diferentes da coleção. A dama de companhia acaba por se passar por homem e ela passa-se por mulher. Entretanto ao longo da história ela também tem uma filha. E isto tudo começou, esta história toda começa quando a filha quer casar com alguém. E a mãe diz que ela não se pode casar com essa pessoa. E depois é uma carta que ela escreveu à filha a explicar porque é que ela não pode casar. Contando quem é que era o seu verdadeiro pai e a história toda dela de fuga ao pai da menina. Está fantástico. Uma pessoa... Estava a ver se conseguia descobrir... Isto foi escrito no século 19. É brutal. Portanto, acho que está muito bem escrito. Depois, outro que eu gostei bastante foi Curious if True. E é sobre um inglês que está em França. E que está à procura de... Como é que se diz? De familiares e está a tentar construir a sua árvore genealógica. E num passeio demora mais tempo. Acaba por se perder. E vai dar um castelo onde as personagens que lá estão... Onde é muito bem recebido. E onde as personagens que lá estão são... Muito interessantes. Ele... Nós ao início dizemos que ele conhece esta personagem de alguma coisa. Apesar do nome poder não ser aquele que nós estamos à espera. E então ele acaba num castelo cheio de personagens. De contos tradicionais. Cindrela. A Bella. Da Bella e o Monstro. Eu penso que até estava lá o Rapal Stilskin. Podia ter era outro nome. Assim uma série de personagens. E eu achei que, pronto, eu gosto deste tipo de histórias. E achei absolutamente delicioso vê-lo entrar e lidar com aquelas personagens. E, por último, é o Disappearances, que também foi interessante. E que nos conta histórias de vários desaparecimentos. Porque, basicamente, a personagem principal que nos está a contar a história diz que está muito contente por agora haver polícia. Portanto, porque a polícia, quando alguém desaparecia, fosse. Porque fosse, investigava. E, portanto, se fosse por ter sido assassinado ou por ter, por exemplo, alguém deixado a mulher ou deixado a noiva ou qualquer coisa assim do género, a polícia se abriria sempre encontrá-los. E dar uma explicação. Portanto, elas estavam muito contente por viver numa época em que isso era possível. Foram estes os últimos contos que eu li da Elizabeth Gaskell. Eu acabei por dar este livro 4 estrelas e meia. Só houve um conto a que eu dei 3 estrelas e meia. O resto foi tudo 4 estrelas para cima. E, por isso mesmo, foi um livro que me surpreendeu. Uma escrita também que me surpreendeu. Até porque aquilo que eu estou à espera de Elizabeth Gaskell é num registro um bocadinho diferente. Com um bocadinho mais de crítica social. E havia aqui coisas muito diversas e muito interessantes. Ainda li mais dois contos do The Collected Stories of Wildora Welty. Li A Piece of News. Que é sobre uma senhora que lê no jornal uma notícia que ela acha que é sobre ela. Porque tem o nome dela. E que tinha sido baleada pelo marido. E depois li uma outra história que é o Petrified Man. Que é a conversa entre... Basicamente é quase só a conversa entre uma senhora e a sua cabelareira. E uma terceira personagem que só aparece nas conversas delas duas. Que acaba por conseguir uma boa soma de dinheiro. Porque reconhece o Petrified Man. Que afinal não era o Petrified Man, era outra coisa. E depois o fim do conto é espetacular. Esta semana foi aquilo que eu li. Que é que eu vou continuar a ler para a semana que vem. Vou dedicar-me a dois livros. Não vou buscar aquele livro agora. Vou continuar a ler aquele livro que está ali. Que é o livro da Catherine Mansfield. Vou continuar a ler a Eudora Welty. E vou continuar a ler a Virginia Woolf que está aqui. Porque esta semana eu li metade da Mrs. Dalloway. Estou a gostar. Não é uma leitura assim... Muito linear. Mas está a ser muito interessante. E esta semana começa agora. Tenciono terminar de ler a Mrs. Dalloway. E vocês, o que é que andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. E aí